A sinalização existe, mas nem sempre é suficiente. Em Rio Claro, alguns cruzamentos já são conhecidos pelos acidentes. As imagens gravadas em uma câmera de segurança mostram o momento em que dois carros se chocam com força no cruzamento. O acidente foi durante o dia, na esquina da Rua 9, com a Avenida 11, no centro de Rio Claro. O segundo em menos de uma semana. A sinalização existe, mas não é raro flagrar alguém atravessando quase meio carro para só depois frear. Quem vem pela Rua 9 nem sempre está dentro da velocidade indicada. Fica difícil até para quem está a pé atravessar para o outro lado. Este vendedor acredita que algumas medidas poderiam diminuir os riscos de acidentes no local. Ou colocar um semáforo ou lombadas. A Avenida 11 também é caminho para os ônibus, que aguardam uma brecha para seguir em frente. Segundo quem mora e trabalha nas Redondezas, várias reclamações já foram feitas. As autoridades não estão dando tanta atenção. A hora que acontece o adentro de morrer alguém, está aí capaz de aparecer alguma autoridade querendo ver isso aí. Bom, em nota, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário esclarece que o cruzamento da Rua 9 com a Avenida 11 possui sinalização de trânsito adequada para o local. A sinalização de pare da Avenida 11 está implantada de forma correta. Recentemente, a Avenida 11 recebeu também a implantação de ciclofaixa no sentido bairro centro. A orientação é para que os motoristas dirijam com atenção e respeitem a sinalização da via. E as obras na Avenida Visconde do Rio Claro, nesta semana, atingiram nova etapa. O trecho entre a Avenida 16 até a Avenida 32 passou recentemente por um recapiamento do asfalto. As obras fazem parte do programa de despoluição do Córrego da Servidão, que prevê a instalação de uma rede coletora de esgoto em toda a extensão da avenida. Por esse motivo, a avenida também recebeu uma nova sinalização de solo. A melhoria nas indicações será executada em toda a extensão do caminho, beneficiando milhares de motoristas, que trafegam diariamente pelo local. Confira as oportunidades de emprego do Parque de Rio Claro para esta quinta-feira. E falando agora do lixo doméstico, um problema que vem persistindo em Rio Claro é a colocação de forma incorreta do lixo nas esquinas. Para orientar os moradores, um grupo de voluntários desenvolve uma campanha em diversos bairros. Dessa vez, acontece no bairro São Miguel. Rafael Perobon tem mais informações. Janaína, a orientação aqui no São Miguel no próximo sábado vai ser das nove até o meio-dia. Para isso eu vou conversar com o Éder, ele que é educador ambiental e está organizando aqui o projeto. Éder, como é que vai ser essa orientação? Vocês vão bater de casa em casa? Sim, nós vamos fazer um trabalho de mutirão ambiental nas ruas do bairro São Miguel, conscientizando a população e sensibilizando os moradores a não acumular mais lixo no cruzamento de ruas e avenidas. Isso prejudica a saúde pública do local e principalmente leva animais peçonhentos para as casas, das imediações. E principalmente tem o problema do trânsito nas ruas. Aqui o São Miguel é uma das regiões mais problemáticas da cidade nessa questão? Sim, nós temos o problema no Parque Universitário, onde nós já fizemos esse trabalho de mutirão. Agora a segunda região é na região do São Miguel e Vila Cristina, onde nós estamos efetuando agora esse trabalho de mutirão. A receptividade da população é excelente, a população passa a colaborar com a gente e a gente tem alcançado bons resultados, resultados extremamente positivos. Você acredita que o principal fator que leva a população a amontoar esses entulhos e lixos, o que é? É a falta de conscientização mesmo? Sim, a falta de conscientização e sensibilização, porque o acúmulo de lixo em vias públicas traz prejuízos para a própria população. Então são elas que são responsáveis por esse tipo de amontoamento. Ok, muito obrigado então, Éder, pelas informações. Portanto, neste sábado das nove ao meio-dia, Janaína, a conscientização acontece aqui no São Miguel e também no bairro Vila Cristina. O grupo alerta que apesar do movimento neste final de semana ser no bairro São Miguel, esse problema do amontoamento de lixo nas esquinas acontece em diversos bairros da cidade de Rio Claro e outras regiões devem também ser atendidas aí com essa campanha. E policiais civis da DIG prenderam em flagrante na tarde de ontem dois indivíduos acusados de tráfico de drogas pela rua M18 do bairro Cvesão. Os policiais tinham denúncias do tráfico e passaram a monitorar o local e obtiveram um êxito em apreender 180 porções de maconha, sete tabletes médios de maconha, um tablete grande, 50 pedras de crack e uma pedra bruta da mesma substância. Os acusados foram autuados em flagrante e recolhidos ao setor carcerário. E na noite de ontem, veja o que os policiais constataram no bairro Santa Maria. Fomos solicitados pelo Copom a comparecer no bairro Santa Maria, onde havia um caminhão abandonado. Chegamos no local e, através de pesquisa da placa do caminhão, foi constatado um caminhão de Piracicaba. A viatura de Piracicaba fez contato com o proprietário e o mesmo afirmou que o seu caminhão com essas placas estava na sua casa, lá pela garagem. Através de pesquisa do chassi desse caminhão localizado pelo Santa Maria, foi constatado que esse caminhão foi produto de furto no dia 2 de outubro por São José do Rio Pardo. Está sendo apresentado aqui pela delegacia de polícia e tentamos contato com a vítima, o proprietário desse caminhão. Por enquanto, não conseguimos localizá-lo. E ontem à noite foi registrado em Piracicaba, no bairro Vila Belém, uma tentativa de homicídio, onde um borracheiro de 21 anos foi esfaqueado no pescoço pelo primo da mesma idade. Segundo informações, o crime foi banal, por motivo banal. Ambos moram juntos e iniciaram uma discussão para decidir quem tomaria banho primeiro. A vítima aceitou que o primo fosse primeiro, mas mesmo assim, o suspeito o atacou com uma facada no pescoço. A vítima foi socorrida por familiares até o pronto-socorro da Vila Sônia e permanece internada em situação estável. O autor da facada não foi localizado pelos policiais que atenderam a ocorrência.